Música Bom, agora já aqui de volta ao Estúdio 1, ao lado da minha companheira Regiane Travasso. Um pouco entristecida, né, porque afinal a gente não pode ficar, a gente não consegue ficar distante de um acontecimento tão trágico, né. Eu não o conhecia, só de fama, né, de nome, pelo profissional que era, mas de qualquer forma é uma vida, é um cidadão, é um irmão de nossa comunidade, que a gente se entristece de saber que teve a vida tirada de uma forma tão brutal, né. Eu o conhecia, já fiz cabelo várias vezes, era um profissional. Eu ouvia. De alto nível mesmo, menino super sincero, super calmo, tranquilíssimo. Aqui, eu estava viajando, cheguei, fiquei preparado, a Rua Itaperuta ficou na loucura novamente, andando na parada, né. É, pois é, isso que me assusta, sabe, Regiane. Porque a gente está vendo que a criminalidade está aumentando cada vez mais, e aí a gente, nos nossos medos, na nossa insegurança, vai se fechando cada vez mais, vai se calando cada vez mais e talvez pecando exatamente pela omissão. O que eu acho que está acontecendo demais é o que você colocou. Os crimes estão acontecendo dentro da própria casa, né. Exato. Tudo, não só aqui, em todos os locais, dentro daquelas pessoas. Eu acho que o lance de você, no seu vizinho, poder ficar intrometendo na vida do sujeito, você fica até, a sua omissão fica muito grande, você acaba não prestando atenção. Mas eu acho que a gente tem, de alguma maneira, a gente tem que intrometer. Não sei de que forma, nem te precisar em que situação, porque cada caso é um caso, cada momento é um momento. Mas eu acho que a nossa omissão pode gerar situações por demais descontroladas. Pode não, Jô, acho que está gerando, está gerando, porque realmente as pessoas estão muito omissas mesmo. E na minha rua perdi um vizinho também agora, vamos falar, o Josemi morreu também, brutalmente, infartou assim, né, um vizinho maravilhoso que eu estive lá. Ah, sim, uma morte natural, pelo menos. Deus levou também, e realmente foi um final de semana bem difícil. A gente fica triste, né, mas aí a gente tem que se conformar, porque aí é designo de Deus, Ele que sabe todas as coisas, né, a gente lamenta, manda os nossos sentimentos, a família também, mas a gente está falando da brutalidade, né, Regina, que aí realmente é imperdoável. Imperdoável. Bom, mas nosso programa tem que seguir, e a gente está aqui para tentar levar o que a gente captou de melhor essa semana para vocês, a gente foi às ruas, a gente passeou, a gente conversou, a gente foi a festas, né. Agitou, ficou estilosa, etc. Isso aí. Mas agora nós temos o nosso cantinho, né, Regina, que essa semana eu fui visitar uma pessoa, que eu já conheço de muitos e muitos, e muitos anos mesmo, e é uma pessoa especialíssima. Quer conhecer? Muito, muito. Então vamos ao nosso cantinho de hoje, que está legal. Você, com certeza, conhece o nosso convidado de hoje. Tchau. 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 Gente, hoje o nosso cantinho veio para um cantinho, para lá de especial, olha só. Cercada de muito verde, de muita paz, de muita harmonia. Eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho certeza que Itaperuna inteira conhece. Abimar Garcia Ferreira. Não identificou esse nome, não? Ah, mas agora você vai identificar. Eu sou poeta solitário e comecei a escrever poesia desde cedo, mas aflorei mesmo em 1990 em Comendador Renanço, quando pretendia lançar o meu primeiro livro, livro esse que chama-se Busca, e a primeira poesia intitula-se Medo, e eu a declamo agora. Na calada da noite, espero encontrar você. Fico tenso, fico triste, aguardando o amanhecer. Se não te encontrar, fico mudo, pensando no absurdo, com medo de te perder. Agora você já sabe com quem eu estou conversando. Em que cantinho eu vim parar? Eu vim parar no cantinho do poeta. Seu Abimar, ou poeta itaperunense, como a gente sempre tratou com carinho, eu já conheço há muitos anos, desde nossa época de rádio, quando ele nos presenteava com a sua poesia, participando dos nossos programas. E aí, seu Abimar, como é que o senhor descobriu essa sua vocação? Eu vou continuar chamando de poeta, tá? É melhor pra mim, tá bom, poeta? Com certeza. Como é que o senhor se descobriu poeta? Eu nasci poeta. É óbvio que ser poeta é ter um dom de Deus. Porque não é qualquer um que escreve poesia. Não que eu queira me levar, mas é a realidade. Eu comecei a escrever pra valer em 1990, mas sempre escrevi. Não levava assim a sério. Mas esse dom, sim, a poesia é um dom que cada um já vem com ela, com certeza. Mas o senhor se descobriu mesmo com quantos anos e como é que foi isso? Então, foi em 1990, eu residia em Comendador Venâncio. E lá eu conheci um dos poetas que eu admirei muito. Hoje é falecido. O ex-dono do Cascudão. Aroldo. Aroldo Rosmaninho. Isso. Grande poeta, com certeza. Eu estava trabalhando e ele fez uma poesia e veio declamar a poesia pra mim. Mas o Aroldo, eu não sei se foi pela, assim, nós tínhamos uma relação muito afetiva. Quando ele terminou de declamar, ele disse assim, tá vendo? Carlos Drummond, pra mim, é pinto. É verdade. Eu acredito que é uma vaidade, né? Porque Carlos Drummond é Carlos Drummond. Aí eu fui, nesse dia, eu fui pra casa e escrevi. Tributo à Rosa. Lembra, pelo menos, um pouquinho pra gente? É, assim... Um pedacinho? No momento, não. Não, porque tá no livro. Essa poesia tá no livro. E eu, como tenho um acervo de aproximadamente 1.500 poesias, é impossível que eu as tenham na... Foi uma homenagem a alguém especial, a rosa que o senhor se referia? Era uma rosa-flor ou uma rosa-mulher? Uma rosa-mulher. Uma menina muito bonita e ela chamava Rosa. Então, eu fui lá e li pra ele e disse, tá vendo? Eu sou um borra-botas. E, coitado, por influência do destino, ele não lançou um livro. E eu lancei. Quer dizer, é mostrando que a humildade deve sempre acompanhar o artista. O senhor lançou esse livro, eu lembro, nós trabalhamos na rádio, na época fizemos uma divulgação bacana. O senhor, foram quantos exemplares publicados, senhor? 500. 500 livros. Todos foram vendidos? Vendi todos. Vendi pra quase todo canto do país. Porque eu morava no bairro da Boa Fortuna e tinha uma oficina muito grande. E apareciam muitos caminhoneiros. E só em me ver, declamar, comprava o livro. Então, vendi. Foram quantas poesias só nesse livro? Nesse livro foi 124 poesias. Ou melhor, 122. Tem alguma especial que o senhor lembre dela com um carinho maior? Porque cada poesia é um filo, né? É uma criação sua e é tratado como um filo. Tem alguma que seja mais especial, sem ser a Rosa? Tem. O Vôo da Garça. Conheço. O Vôo da Garça, eu escrevi porque aqui em Itapiruna tinha um poeta que eu gostava muito dele e me incentivou muito. Nelson Magalhães Pinto. E eu tenho um livrinho dele aí que tem o Vôo da Garça. É o nome Vôo da Garça. Só que diferente, né? Então, eu escrevi O Vôo da Garça. E ela é assim. Lá vai a garça voando com seu voo magistral, passando sobre as campinas. Com suas asas longas e brancas, cortando espaço sem fim. Assim também, meu amor, se foi, sem ao menos ter destino. Chorei tal qual um menino descrente de tudo que há. Porque a Garça sempre volta todo dia. E o meu amor? Quem sabe? É essa a poesia. Que lindo, né? Poeta, eu sei que o poeta, ele verbaliza os seus sonhos, seus amores, suas ilusões e desilusões. Como poeta, qual foi a sua maior realização? Foi a publicação do seu livro ou o senhor conseguiu realizar algo mais forte através da sua poesia? O que te deu a maior alegria? No campo da cultura, em primeiro lugar, a poesia. Em segundo, a música. Porque eu sou também compositor. Eu tive uma música gravada pelo melhor cantor que já passou por aqui. O Odair de Paula. Gravou uma música minha. A música tem como título, Morto de Paixão. O senhor fazia a letra e a música? Não, eu fiz a música completa. Harmonie tudo. Eles só fizeram o arranjo, né? Ah, sim. Porque eu não conheço uma nota musical. Como é que é isso? Como é que o senhor conseguiu fazer uma música se não tem nenhum conhecimento musical? Como é que foi essa inspiração do senhor? É pelo ouvido. Se desafinar, eu sei. Se atravessar, eu sei. Se se me tomar, eu sei. Lembra do pedacinho da música? Lembro. Como é que era? Só um pedacinho para a gente ver. A gente conhece o repertório do Odair. Fez grande sucesso no nosso meio. Como é que é um pedacinho? Muito boa. Que vida vou levar, que vida vou viver sozinho. Que vida para o meu coração. Tão longe da mulher amada, vou ficar desesperada e morta de paixão. Tão longe da mulher amada, vou ficar desesperada e morta de paixão. Não fico em cima do muro, vou tomar uma decisão, vou buscar a minha amada para... Para alegrar meu coração, se não for o caso, a da letra, mas seria isso no ritmo do Odair de Paula, porque a música alegra o coração, com certeza. E além dessa música, eu tenho mais umas 15 e eu parei de compor, porque não tem comércio, não tem procura, não tem... Eu não tenho condição financeira de sair, porque eu tenho música que se eu rodar 15 dias pelo Nordeste, pelas músicas do Nordeste, que eu vejo, as minhas vão fazer sucesso. Com certeza, com certeza. Eu fiz um shot inspirado na Elba Ramalho. No estilo da Elba, né? No estilo da Elba. E eu acho que se eu encontrasse a Elba Ramalho, eu acho que a gente faria sucesso. Mas quem sabe, né? A nossa TV chega tão longe, através da internet. Quem sabe a Elba ou alguém ligado a Elba esteja nos vendo e possa ainda fazer esse contato. Quem crê, espera, né? Com certeza, confiante. O senhor está falando das suas alegrias, das suas realizações. Nesse mesmo campo da poesia e da música, te veio alguma tristeza profunda? Não. Não, porque a maior tristeza que eu tenho é o poder público. O poder público, ele não dá sustentação aos seus artistas. Porque uma cidade que não conserva as suas raízes, é uma cidade sem história. O senhor acredita realmente que Itaperuna tenha perdido bastante da sua identidade porque não preserva a sua história? E a gente tem uma história rica. Eu conheço um pouco da história itaperunense e ela é muito rica. O que o senhor acha que se perdeu de verdade? Como eu nasci aqui, eu conheci Itaperuna, era a calçada apenas da prefeitura na antiga cadeia. O resto conheci tudo mais. Na antiga rodoviária, né? Não. Onde era a antiga cadeia? Na cadeia. Onde é hoje a cadeia. Mas era a antiga cadeia. Pois é, onde é a atual delegacia. E ali era a antiga rodoviária também. Em frente quase, um pouquinho à frente era a rodoviária. Verdade. Quer dizer, então eu tenho condição de saber o que Itaperuna perdeu. Em termos de cultura, perdeu tudo. Tudo. A senhora de convir, que a senhora está meia daqui, não é? Não, não sou não, mas já estou aqui há um bom tempo. Itaperuna teve os melhores carnavais do norte do estado. Itaperuna teve cinco times de futebol considerado elite. Itaperuna teve quase todos os folclóricos da nossa época. E que eu conheci todos, participei até de alguns. Mineiro Pau, Boi Pintadinho, Molinha, Blocos, Escola de Samba. Fulias. Fulias e etc. Hoje, na época de carnaval, não vê uma criança batendo uma lata sequer. Então isso para mim é uma perda total. Mas isso também não tem a ver, só para a gente encerrar essa parte, com um pouco da modernidade que ocupou a modernidade, a internet, os jogos mecânicos. Isso tirou um pouco desse envolvimento comunitário que sempre permeou nossas vidas? Eu não concordo pelo seguinte. Nos grandes centros, sim. Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Mas Itaperuna, não. Itaperuna cresceu sem estrutura. Itaperuna tem não sei quantas faculdades. E tem mais faculdades do que aluno. Porque os alunos são todos de lugares, cidades adjacentes. Não tem uma indústria que possa dar ao jovem a consistência de fazer uma faculdade. Não tem. Se tiver, me mostra. Porque eu rodo por aí tudo e não tem realmente. Pois é, a gente fica triste porque realmente é o coração de um poeta meio dilacerado, meio entristecido, né? Mas como poeta, o que o senhor deixaria para que Itaperuna, pelo menos no campo da poesia, porque a gente só há de convir comigo, que no campo da poesia nós estamos muito bem servidos. No campo das artes, a gente ainda tem coisas e pessoas muito interessantes no nosso meio. O senhor falou agora há pouco comigo da dona Flora. Nós temos o maestro Zé Carlos, que são os patrimônios vivos da nossa cultura e nos dão muito orgulho. O que o senhor deixaria para que Itaperuna inteira guardasse com muito carinho e preservasse viva a poesia na nossa cidade? Eu tenho uma poesia alusiva a Itaperuna, onde eu digo que Itaperuna é celeiro de poeta. A senhora falou alguns, eu vou falar alguns também. Tem muitos. Tem o Zumair Pires e a filha dele, Luciana Peçanha Pires. Tem, ele foi até embora daqui, Glicério Montes, um grande poeta. E tantos outros que no momento... Não, tem muitos. Graças a Deus nós temos muitos. É celeiro de poeta e bons. E bons. Porque eles dizem que as minhas poesias são boas. Eu considero a deles melhor do que as minhas. Inclusive a do Glicério. São bons poetas e o senhor é maravilhoso, que eu conheço muito bem. E para a gente poder encerrar esse nosso cantinho, porque o tempo não nos permite ficar assim e a gente ficaria o dia inteiro. Deixa uma poesia bem gostosa para a gente ir deliciando e ir embora com ela. Eu quero só um espaço para dizer também que tenho quatro livros já prospectados e que não pude até agora lançar. E eu vou declamar uma poesia desse livro aqui, que vai se chamar Fascínio. Exausto de procurar, encontrei você. Enquanto se divertia, eu convivia com a solidão. No meu peito a dor se instalava. Me torturava. Era grande o sofrimento. E você nem me notava. Parecia que ali eu não estava. Carente da sua atenção. E no fascínio da noite, ao ver as estrelas no céu, chamaram a minha atenção. Tenso. Eu me aproximei. Abri o meu coração. E o abraçar-te, chorei. Que lindo, poeta. Nossa mãe, maravilhoso. Quero aqui deixar todo o meu carinho, todo o meu respeito ao seu trabalho. E aí, os editores. O poeta tem quatro livros prontinhos para ir para a gráfica, para serem editados. Quem sabe, não possa ser um grande lançamento, mas uma obra do nosso poeta. Obrigada por sua atenção, pelo carinho com que recebeu a nossa equipe. E a gente ainda vai se encontrar. Pode ter certeza que eu ainda vou voltar a te visitar. Eu que agradeço. Agradeço muito. E agradeço muito o rapaz que está ali. Nossa equipe é o Jonathan e o nosso motorista Maguinho. Ele já estava com o pé saindo do carro e eu consegui detê-lo. E falar do meu propósito, que era esse. Eu estou, inclusive, muito lisonjeado. Que eu gostaria que os elogios abrangessem o povo de Itapiruna em geral, para que a nossa cultura fosse divulgada e fosse até além fronteiras. Com certeza irá, poeta. Meu abraço e meu carinho e até um próximo encontro. A gente volta a se encontrar. Até lá. Se Deus quiser. Por efeito de sonho, não sabemos se vamos acertar. Se tivéssemos nítida certeza, seria inútil sonhar. Se tivéssemos nítida certeza, seria inútil sonhar. Se tivéssemos nítida certeza, seria inútil sonhar. Pois é, Rejane. Se a gente falar, né, Abimar Garcia Ferreira, eu nem consigo gravar o nome dele. Ninguém quase vai saber quem é, mas quando fala, é o poeta, todo mundo conhece Itapiruna. É legal, eu gostei muito. A rua é diferente, né? Cultura sempre, sempre cultural. Ele tinha mania, ele tinha assim, o prazer de ir sempre à rádio para declamar poesias, principalmente nos primeiros programas da rádio Itapiruna. E ia para lá, a Glaucia Cristina, no programa da Glaucia, ia muitas vezes. No programa do Super Tuca também ia, que era bem cedo, né? Patrimônio de Itapiruna, né gente? É verdade, é uma pessoa que a gente tem muito carinho, um abraço para o senhor, seu Abimar, para toda a sua família. Rejane, deixa eu mandar um abraço aqui, muito especial, para uma senhora que é um encanto, e gosta muito da gente, admira o nosso programa, não perde um. É, é a dona Geralda do Edel. Ah, ela é fofa, ela é fofa demais. É, a dona Geralda do Edel, ela é uma pessoa que toda vez que me encontra, é extremamente carinhosa, extremamente gentil, fala do nosso programa, que não perde, que gosta muito da gente. Então, dona Geralda, nosso carinho, e eu quero dedicar o programa de hoje à senhora, ao Edel, ao Cadim do Edel. Cadim do Edel, Cadim do Edel. A sua parceira, Denise, e a Patrícia, né? Patrícia, que está firme e forte, dando todo o apoio ao Cadim, sua companheira. Patrícia, ligona. É verdade. Bom, agora nós temos que faturar, né? Mais um intervalo comercial, mas não sai daí não, porque nosso programa está voltando daqui a pouquinho, cheio de estilo. Segura aí.